Ontem foi dia de finados e uma das tradições seguidas pelos fiéis católicos são as missas. Esses fiéis participaram durante todo o dia de diversas celebrações. Dezenas de fiéis participaram emocionados da última missa de finados. Saudade, muita saudade. O dia de finados é comemorado desde o século XI. As pessoas enfeitas os túmulos e rezam pelas pessoas que já morreram. De uma certa forma eu venho rezar para todos que se foram. Eu acredito que tem muitas almas esquecidas, então eu venho rezar para os meus parentes que foram e também por aqueles que eu acredito que ninguém está lembrando de rezar por eles. É o dia de a gente recordar das pessoas que a gente mais ama, que a gente mais queria estar junto e que infelizmente não está, mas então nesse dia a gente dedica mesmo a, especialmente a vir e estar um pouquinho junto com a pessoa, pelo menos assim, no coração. O dia 2 de novembro é para a Igreja Católica de oração para as pessoas que já morreram. Durante o dia foram feitas diversas celebrações eucarísticas, no cemitério Jardim da Paz e também aqui no cemitério municipal. Para a Igreja Católica a oração pelos mortos é fundamental. Esse ritual é feito segundo os preceitos bíblicos. É o momento da gente renovar a nossa fé na ressurreição. Então não é um momento de tristeza, mas de alegria de saber que diante de Deus eles estão intercedendo por nós. Então como ultimamente, o que a gente pode fazer para essas pessoas que já partiram para a casa do Pai não se rezar? E pedir a Deus que tenha na sua infinita misericórdia, te acolher no teu reino.